É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games Estamos aqui de volta com mais um vídeo galera de Summoner's War Dessa vez pra trazer pra vocês aí uma oportunidade pra galera que quer participar da Katsu Guild Galera, a Katsu Guild ela está aí precisando aí de 5 novos membros ativos E eu queria passar pra vocês um pouquinho de como ela funciona E um pouquinho de qual é o propósito da Katsu Guild Qual é o atual né, porque a gente criou ela aqui no canal inclusive Em uma live, se não me engano um ano e pouco atrás E ela mudou muito, nós temos uma galera aí bem legal na Guild Então a gente tem trabalhado aí, olha, a gente está no sábado ok galera E a gente tem trabalhado aí, fechado sempre G1 aqui em nossas GVGs Ok? E como é que funciona a GVG na Katsu Guild? A gente trabalha de forma farm de segunda a quinta-feira defesa com um mob em cada defesa E depois a gente sobe ela pra full Quinta-feira de noite a gente sobe ela pra full E fica quinta à noite, sexta e sábado full Onde a gente vai upando ela de volta Pegando aí inimigos um pouco mais fracos Mas não deixando de fechar G1 O que é bem legal Já deve fazer aí pelo menos uns nove meses que a gente fecha G1 direto Ok? Com relação a CIEGE galera A CIEGE já é uma situação que a gente está também G1 direto Mas por não ter tantos membros atacando com consistência o tempo inteiro A gente ganha uma, perde uma, às vezes perde duas e ganha outra E isso às vezes atrapalha um pouco Então o que a gente precisa? Membros que sejam ativos na GVG Pelo menos mais uns cinco pra gente poder completar ali A gente hoje está atuando com cerca aí de 15, 16, 18 membros na GVG ativos A gente quer aumentar esse número E na CIEGE a gente quer colocar todos mesmo Então eu preciso de membros que aguentem ataque G1 de CIEGE Pelo menos cinco ataques Ok? Mesmo que não ganhe, que ganhe três Ok, importante é tentar Então Membros que participem das GVGs e cumpram a questão do farm Ok? E na CIEGE também Como é que funciona também lá na GVG galera? A nossa GVG ela funciona de seis da manhã a seis da tarde E de seis da tarde a seis da manhã De segunda a sábado Ok? A gente tenta um nível bem leve A gente tem um grupo do WhatsApp Onde a gente informa Poxa, não vou conseguir atacar essa e tal Não tem Essa questão De ficar ali Com aquela pressão A ideia da GVG é Pegar membros Que já são às vezes antigos Ou que são novos E não querem Se estressar muito com o jogo Querem jogar mais leve É essa galera que a gente pega E que queira também Uma recompensa boa Ok? Essa CIEGE A gente fechou aqui ontem A gente ficou Se eu não estou enganado A gente ou ficou em segundo Ou perdeu Ok? CIEGE geralmente é assim A gente leva uma Ganha ela inteira Aí na segunda a gente Às vezes perde E aí na outra a gente fica em segundo Aí depois ganha Fica mais ou menos nessa faixa A gente tem se mantido no G1 Ali Direto Quando está muito alto A gente acaba Descendo um pouco Tá aí Como é que a gente está Na CIEGE Ok? Esse aí é o nosso RANK Ok? Tá aí ó Ganhamos uma Perdemos uma Ficamos Essa vez ficamos duas vezes em terceiro Mas o normal aí Às vezes uma ganha Fica um em segundo Fica um em terceiro Ganha duas Tá vendo? É bem por aí É uma média Ok? É labirinto Galera E aí entra a parte Que mais tem me entristecido aí Porque muita gente Não tem atacado Eu sei que As recompensas do labirinto Ainda não tem sido Assim algo tão compensatório Né? Observe que a gente acabou De fechar aqui Acabei de receber a mensagem Que fechamos É A gente estava fechando O S Sempre Mas por causa de alguns membros Estão um pouquinho mais desanimados Né? A gente acabou Vou botar aqui em contribuição Cadê a contribuição? Não sei Cadê? Contribuição A gente acabou É Tendo aqui Uma redução Bem grande Né? Cara Muita gente Nem atacou Tá vendo? Então É Eu preciso que tenhamos membros Que ataquem pelo menos O labirinto aí Três vezes Cara No dia Ataquem pelo menos Os boys Andem ali em direção Ao Ao Boys direitinho A gente sempre marca Onde atacar Então Importante Vou aproveitar Aqui e abrir meu baú O baú A Geralmente não é lá Essas coisas todas Mas o S Opa Foi bom Ok Com taxa e velocidade Vou upar Quem sabe Então bem Assim É Normalmente A gente Ficava S De um tempo pra cá Não tem Não tem sido Assim A gente tem ficado Em A Aqui Uns 2 2 labirintos A gente já fica no A Mas acredito que Mais uns 5 membros Que a gente tende a recrutar Aí A gente vai conseguir Fazer Pelo menos o S Que é o meu foco Inicial Então É fazer o login diário Né galera Isso aí É o básico Aqui Vir na comunidade No check-in Aqui E colocar Né Então É O mínimo Que a gente Pretende Então galera Esse vídeo é basicamente Pra passar aí Essas ideias Do que Eu tenho aí Pra gente conseguir É É Aprimorar um pouco Aqui a nossa A nossa guild Né cara A gente Para poder aqui Membros da guild A gente tá com 27 de 30 Mas tem alguns aqui Que a gente adicionou Só por adicionar Eles estavam É Mandaram um invite Mas Nem entraram pro grupo Do zap Nem nada É Então a gente acabou É Só deixando pra completar Mesmo Pra ver se eles atacariam Mas não atacaram É Tem que ser membro É Ali Do Do zap Tem que aguentar Também Esse tipo de batalha Né E Assim A questão É É bem suave A gente não Não fica apertando Muito não É só manter direitinho A gente tá sempre Lembrando no zap Bem galera Esse vídeo já tá até mais longo Do que eu esperava Mas Se você tem interesse Em participar da katsu guild Né É Não tá aguentando De repente mais É Manter Um guild rank Ou Tá começando Já saiu Daquela guild farm Que a galera Não é comprometida E quer ir pra uma guild Mais organizada E tal Que vale a pena A gente tá recrutando Hoje Nesse sábado Galera A gente vai recrutar É E amanhã No domingo A pessoa já sai da guild Pra não prejudicar Também a guild Que está Sai amanhã De manhã E de noite A gente já Coloca vocês Na guild Pra na segunda Feira A gente já Iniciar Bem galera Se curtiu esse vídeo Deixa aquele like Tem interesse Tem o link aqui Do facebook Aí Na descrição Do vídeo Entra lá Na aba Lá de mensagens Da página E deixa uma mensagem Eu vou estar olhando Essas mensagens Hoje Pro finalzinho Do dia E vou estar Respondendo todas Ou deixa aqui No comentário Desse vídeo Katsu Eu tenho interesse Deixei Recado Lá na página Do facebook Porque aí Eu entro lá Se possível Deixa lá teu número Do zap Eu entro em contato Com você Ou algum membro Da guild Entra em contato Com você Mas lá no facebook Não deixa aqui Nos comentários Por favor Não bote teu telefone Aqui Nos comentários Pra que evite Que alguém Acabe te ligando E tal E brincando Tá ok? Se curtiu Deixa o like Não é inscrito Se inscreve Muito bom Poder falar com vocês E quem sabe Fazer parte Da mesma família Da mesma guild Tamo junto sempre Aquele forte abraço Valeu Fui galera